Pessoal, bem-vindo a mais um vídeo, e esse vídeo vai ser bem real, vai ser bem sério, o conteúdo é sério, no que o vídeo em si será sério, e vai ser muito pertinente para você. Seguinte, eu te pergunto, e seja honesto, quanto você dá de atenção para pessoas, para coisas que realmente não importam? Pense sobre isso. E seja honesto, quanto tempo você gasta durante o seu dia para dar atenção para coisas que realmente não tem tanta prioridade, se a gente pensar a longo prazo? A gente está falando da sua vida aqui, da sua vida, essa experiência que a gente chama de vida, que é limitada. E eu te pergunto, quanto tempo você gasta não focado na sua experiência, como você quer que essa experiência seja, mas em outras almas? Quanto você está focado em celebridades? Quanto você está focado em cantores, em coisas inúteis, fúteis? Quanto tempo, quanta energia você gasta para aquela pessoa que fica demandando sua atenção no WhatsApp? e que não realmente agrega nada na sua vida, mas você tem essa expectativa de, ah, vou receber algo em troca, ok? Eu estou falando com vocês, homens, principalmente vocês, mulheres também, ok? Vocês dão muita atenção para pessoas que dão nada para você. Você está simplesmente em uma posição de carência. Por isso você dá atenção para essas pessoas, certo ou não? Por isso você dá atenção? Sim ou não? Então, eu quero que você pense sobre isso. É a sua vida. E você precisa focar em você. Pessoal, eu entendi isso só esse ano. Você pode acreditar em mim ou não, mas eu digo para você, eu só aprendi isso esse ano. De focar em mim, 100%. Eu dei muita atenção para mulheres que me fizeram de troca. Sim, eu tive essa experiência. Apesar de ter todo o conhecimento, toda a mentalidade de ser alfa, homem de alto valor. Eu fui feito de troca, pessoal, esse ano. Juro para vocês, eu juro. Fui feito de troca. É lógico que eu me desenvolvi. Então, eu não sou mais um troca. Eu acho que eu ainda erro em relacionamentos. Mas já está muito melhor. Graças a Deus. Eu digo para vocês, muitos de vocês homens, vocês estão... Vocês estão sendo troxas. Vocês nem percebem. Vocês dão muita atenção para mulheres. E as mulheres estão... Eu te garanto. Escrevendo com outros caras. Você é um deles. E você está lá, literalmente, investindo em todas as suas emoções. Ficando chorando, ok? Pensando nela. E ela está, literalmente, provavelmente, com outro cara. Sexualmente ativo. Eu te garanto. Eu te prometo. É uma realidade dura, mas essa é a verdade. Também existem mulheres que são carentes demais. É um fato que esse tipo de mulheres assistem o meu conteúdo. Raramente são as mulheres que fazem isso com homens. Então, isso vale para vocês também. Vocês dão muita atenção para o cara que nem liga para você, mulher. E é justamente por isso que você quer a atração dele. É simplesmente biologia humana. A gente gosta daquilo que a gente não consegue ter. Então, voltando ao assunto. Quanto você foca em você? Seja honesto. Quanto você foca em você? Quanto você realmente faz ao grosso ano? Quanto você trabalha? Quanto você está envolvido no seu propósito? Quanto você estuda? Quanto você se autodesenvolve? Seja honesto. Anote isso. Tenha meio que um overview. Quanto tempo você passa? Eu vou dar um exemplo de mim pessoal. Eu passo a maior parte do meu dia literalmente lendo, estudando alguma coisa que está dentro do meu amor profissional. Então, eu passo muito tempo escutando mentores. Vendo apresentações, seminários, lendo livros, juntando conhecimento. De alguma forma, interagindo também com mentorados para eu ensinar e assim consolidar o meu conhecimento. Então, vocês percebem que tudo o que eu faço está envolvido no meu propósito atual. Que é ajudar outras pessoas. Através de conhecimento. E despertar pessoas. Tudo está dentro desse contexto. Eu já passei, pessoal, muito tempo desperdiçando minha vida. Assistindo vídeos inúteis. Assistindo seriados, filmes. Hoje eu não faço mais isso, pessoal. Eu não faço isso mais. Porque hoje eu tenho um sentimento até estranho de fazer isso. Quando eu digo eu não faço mais isso, é que eu não consigo mais fazer isso. Eu não consigo ficar deitado e literalmente assistir Pixais. Enquanto o meu tempo de vida vai diminuindo. Eu não consigo mais, pessoal. Até mesmo se eu tentasse, eu não consigo. Está certo? Eu estou focado no meu propósito. Eu foco em mim, pessoal. Todos os dias. Eu treino todos os dias. Eu trabalho na mentalidade. Eu absorvo o conteúdo todos os dias. Tento fazer coisas novas todos os dias. Não sempre dá certo, lógico. Mas eu tento pelo menos fazer alguma coisa diferente. Para causar aquele choque no meu cérebro. E não ficar preso numa realidade. E muito mais estar por mim, pessoal. Porque são coisas mais pessoais que eu não quero compartilhar. Eu foco em mim. E... Simplesmente, eu não caio nesse lugar onde eu começo a relaxar. Porque eu sei como que é, pessoal. Eu não acabei de falar que eu fui feio de trouxa em relacionamentos. Por quê? Porque eu parei de... Colocar... Energia no ramo de relacionamentos. Eu simplesmente achava que era perfeito. Pessoal, esse é o maior erro que você possivelmente consegue cometer. Achar que você é perfeito e má. Você não é. Você não é. Eu te garanto. Você não é perfeito. Você vai vacilar feio. Todos nós. Mas eu vou vacilar feio ainda. Você pode acreditar que eu sou bom em... Talvez em empreendedorismo. A verdade é que eu sou péssimo em contabilidade. Eu te garanto. Eu sou péssimo. Eu preciso de outras pessoas. Estou trabalhando nisso? Estou. De fato, atrás de mim tem até um plano de ação. De como eu estou trabalhando nisso. Ok? Então, não acho que você é perfeito. Você não é perfeito. Como seres humanos, a gente não é perfeito, pessoal. A gente é pleno. Nosso espírito. Mas como ser humano, a gente tem muitos defeitos. Por isso você está aqui assistindo esse conteúdo. Por isso todos nós estamos estudando isso. Para a gente meio que compensar os nossos defeitos. Certo ou não? Isso é bom. Senão a vida seria extremamente chata. Se tudo seria perfeito. É daí que vem essa excitação. Os desafios. Certo ou não? É isso que eu percebo com o esporte. Estava extremamente gordo, por exemplo. Vi isso através de comentários. Que incitou algo dentro de mim. Eu estou treinando duas a três vezes por dia. Isso não é brincadeira, pessoal. E ainda não cheguei onde eu quero chegar. Lógico. Então eu corro. E daí eu morro durante o treino. E percebo. Meu, eu tenho tanto trabalho ainda. À frente. Que sim, me deixa frustrado no momento. Porque lógico, todos nós. A gente quer chegar onde a gente quer chegar. Certo ou não? Lógico que é frustrante. Não ter o dinheiro que a gente quer. Não ter o shape ainda que a gente quer. Mas simultaneamente a motivação. Vem justamente do desejo de você. Precisar querer chegar lá. Certo ou não? Então isso significa que faz zero sentido. Você se está com uma certa situação. Esse é literalmente a sua passagem. É literalmente o seu ticket. Para o desenvolvimento pessoal. Para a evolução pessoal sua. Para o crescimento seu. Pense sobre isso. Fuma a epifania para mim. Eu tenho certeza que vai te ajudar também. É por isso que a gente vive. São os desafios. É de lá que vem esse desejo irracional. Como o Shohmawa articulou bem. Certo? Esse desejo irracional de sobreviver. Vem de quê? De desafios. Certo ou não? Pense sobre isso também. A gente sabe que a gente vai morrer. Você sabe que você vai morrer. E mesmo assim você quer continuar sobrevivendo. Por quê? Pense sobre isso. Shohmawa não tinha razão. É um desejo irracional. Mas por quê? Você quer sobreviver. No fundo é justamente esse sofrimento. São os desafios. Faça a contemplação. Você vai chegar a uma conclusão pessoal sua. Que vai ser parecido a essa. É um desejo de você se superar e crescer. Então não adianta você procrastinar. Não adianta você ficar dando muita atenção para outras pessoas. Você faz isso inclusive como válido de escape. Você é bonzinho demais porque você mesmo quer meio que desviar de seus problemas. Seja honesto. Não é porque você é generoso. Você não quer confrontar os seus problemas. Por isso você dá atenção para outras pessoas. Certo ou não? Estou certo ou estou errado? Você dá atenção para outros porque você não quer enfrentar os seus problemas. Reconheça isso. Não fuja disso. Pessoal, eu fui bonzinho. Digo para você. Por que eu fiz isso? Por que eu ainda sou parcialmente assim? Porque eu mesmo tenho problemas. É muito mais fácil muitas vezes orientar outras pessoas. Para eu não precisar enfrentar um certo problema na minha vida. Essa é a verdade. Essa é a verdade. E você faz a mesma coisa. Então trabalhe em você. Foque em você. Para você conseguir ir aí genuinamente ajudar outros. E você vai ver uma mudança. Porque lógico, quando você foca em você. As coisas vêm quase que naturalmente. As coisas vêm naturalmente. Você não precisa forçar relacionamentos. Mulheres vão vir. Homens vão vir. Porque você foca em você. Entenda isso. Você precisa focar em você. Você precisa ser egoísta. Essa é a verdade, pessoal. Você precisa ser egoísta. É isso que te torna atraente. Não é você focar 24 horas, 7 vezes por semana na outra pessoa. É você focar em você. Porque você acha que a atração sexual vem justamente de não estar tão disponível. Porque é sexy, pessoal. Você focar em você. Além de ser sexy, é necessário. Ok? Porque não fazer isso é fraqueza. E a gente como espécie, como animal. Não que a gente só seja isso. Mas a gente é uma espécie. A gente sente isso inconscientemente. Se você dá muita atenção pra mim, cara. Alguma coisa está errada aqui. Ok? Eu não sou nenhuma celebridade. Eu não sei porque você está dando muita atenção pra mim. Ok? Foque na sua vida. Eu aprecio que você me admira. Mas, cara. Por favor, foque na sua vida. Eu não quero todas essas mensagens. E essa carência é sua. Ok? Essa é a duralidade. Você precisa escutar isso. Você precisa focar mais em você. É o único jeito. E daí, em segundo lugar, você consegue focar em outras pessoas. Mas, primeiro, foque em você. Juro pra você. Eu digo que isso é necessário. Pessoal, de novo. Eu só aprendi isso esse ano. Literalmente. Também fui bonzinho. Eu tenho ainda características bonzinhas. Que eu estou meio que... Das quais eu estou me desvinculando. Você precisa fazer a mesma coisa. Foque em você. Proposta em primeiro lugar. E com isso as suas coisas vêm naturalmente. Te garanto. Então, teste coisas novas. Pessoal, eu comecei a testar coisas novas. Estou correndo, treinando. Fazendo abdominal. E, enfim. Outros projetos que eu não vou... Não quero mencionar aqui pra não estragar a surpresa. Lei da atração. Certo? Eu estou fazendo coisas novas, pessoal. E está sendo muito positivo. Eu estou focando mais em mim. Que, com isso, a vida está se tornando meio que mais agradável. Eu estou mais feliz comigo mesmo. Porque isso daí tira um peso. Eu estou pré-ocupado com a minha vida. O que significa que eu poupo muita energia emocional. Como bônus, eu consigo, daí, ajudar a sair das pessoas. Só com a minha energia, gente, pode dizer. Com o meu foco. Com a minha autoestima, autoconfiança. Que seja. Eu te garanto que vai acontecer a mesma coisa contigo. Espero que foi de valor. Por favor, escute as minhas palavras e aplique na sua vida. É muito importante. Tá certo? Se cuide, pessoal. Foca em você. Foco no propósito. Sempre. Até a próxima.